Vem aí, o vigésimo simulado online da Escola Básica da URI. O simulado será no dia 21 de outubro, das 13h às 17h. Você receberá um código de acesso via e-mail e WhatsApp com todas as informações. Inscrições para o simulado no site da URI. Para você se preparar para o vestibular e simulado, também teremos os aulões da Escola Básica da URI. Os aulões acontecerão nos meses de setembro e outubro, nas quintas-feiras, às 19h, nas redes sociais da URI. Acompanhe! Inscreva-se! Olá pessoal, eu sou a professora Adriana Romite Albarelo, professora de redação da Escola Básica da URI. E estamos aqui para conversar um pouco sobre a redação. O texto dissertativo argumentativo exigido pelo Enem. Enem 2021, todos ansiosos para fazer a prova. E o que é esse texto tão assustador para alguns alunos, mas que na verdade, se nos desafiarmos, vamos perceber que o texto não tem nada de assustador nem de desafiador. O texto dissertativo argumentativo, além de explicar, ele exige que se argumente sobre o assunto trabalhado. E essa argumentação, ela tem o intuito de convencer o leitor a crer naquilo que é colocado na redação. Então, o que que se exige? Temas com foco social, o Enem tem cobrado sempre, até hoje, os temas dentro de um problema social. Exige uma reflexão crítica, uma visão crítica a respeito do tema trabalhado, a respeito daquele assunto. Soluções reais e possíveis, essas soluções, elas vêm na proposta de intervenção, que está dentro da conclusão, que é o último parágrafo da redação. O que são soluções reais e possíveis? Algo prático, algo que possa ser realizado para resolver, para intervir e tentar solucionar a problemática desenvolvida, a problemática discutida. Também, o limite de linhas fica entre 8 e 30 linhas. Caso o aluno escreva menos que 8 linhas, o texto não é corrigido, é desconsiderado esse texto. Então, um texto de 8 linhas para um texto de 30 linhas tem muita diferença. 8 linhas é apenas um parágrafo, então, esse é o limite para o texto não ser zerado. Mas, para termos, para que vocês, alunos, tenham uma boa nota, é necessário que vocês escrevam um texto, pelo menos, de 20 linhas, dividido em aproximadamente 4 parágrafos, com introdução, desenvolvimento e conclusão. E o título é facultativo. Título é bom, é interessante, direciona o pensamento, mas o Enem não vai dar mais nota se você colocar o título, nem você vai perder nota se não colocar. Bem, o que nós devemos fazer para começar a pensar no texto argumentativo quando vocês receberem a proposta? Ele segue uma linha de pensamento, uma ordem, digamos. Então, eu preciso ter o quê? Eu preciso conhecer a língua, os aspectos linguísticos, a questão gramatical, tudo que envolve a construção de um bom texto. Regência, concordância, pontuação, acentuação, tudo isso. Conhecendo a língua, eu preciso conhecer o tema. Se eu não conheço o tema, não conheço o assunto, eu não tenho o que colocar no papel. Não adianta eu saber todas as regras e todos os aspectos linguísticos se eu não conheço o tema. Então, é muito importante a informação, a leitura, o conhecimento prévio do aluno que toma noção do tema na hora da prova e pensar o que ele conhece sobre isso. Compreender, então, ele recebe a prova, ele precisa entender, saber, conhecer o assunto, ele precisa compreender o que a proposta quer dele, sobre o que ele precisa escrever. E aí tem os textos de apoio que vão direcionar o pensamento. A exposição das ideias e a capacidade de síntese, o que é isso? Eu não posso escrever tudo o que eu sei sobre um determinado tema. Eu preciso selecionar alguns aspectos relacionados ao tema e me ater a esses aspectos no desenvolvimento e na conclusão. Posicionamento pessoal, vem lá na introdução, o que eu penso sobre esse tema. Aí entra a questão da tese e o desenvolvimento da argumentação. Então, é um conjunto de coisas que o aluno precisa ter para conseguir desenvolver um texto dissertativo-argumentativo. Ele precisa conhecer a língua portuguesa, porque é na língua portuguesa que esse texto vai ser escrito, ele precisa conhecer o tema, ele precisa ter uma visão sobre esse tema, um posicionamento pessoal, sintetizar as ideias e desenvolver a argumentação, é claro, com um repertório no desenvolvimento. E temos a estrutura da redação aqui. A estrutura do texto argumentativo, a estrutura é dividida em três partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, nós recomendamos o primeiro parágrafo, e é o parágrafo de introdução, é o primeiro parágrafo, em que se coloque uma contextualização, se coloque o posicionamento que é a tese e se faça o fechamento. Pode-se fazer, é uma sugestão, o que se chama de pirâmide invertida. Primeiro você contextualiza, você insere o tema e você coloca a tese, do geral para o particular. Isso é uma sugestão, cada aluno tem que encontrar o jeito que o deixe seguro na hora da escrita. Passamos para o desenvolvimento, depois eu vou explicar cada uma dessas partes detalhadamente o que pode ser colocado. No desenvolvimento, então, o desenvolvimento é como se fosse, os parágrafos de desenvolvimento é como se fosse uma redação em miniatura. Você introduz, e aí nessa introdução é a primeira frase, nós temos o tópico frasal, é a frase introdutória do parágrafo de desenvolvimento, é como se fosse uma síntese do parágrafo, é ali que vai ter o aspecto que você vai desenvolver depois. O repertório é importantíssimo, o que é o repertório? É a voz do outro que você traz para o seu texto e a partir dessa voz você desenvolve a sua argumentação. Ou você traz essa voz do outro, esse repertório para embasar aquilo que você explica, que você desenvolve sobre o aspecto selecionado para o parágrafo e depois faz o fechamento. Esse fechamento não precisa apresentar uma solução, mas é o fechamento das ideias que foram discutidas. Então, os parágrafos de desenvolvimento são muito importantes. Onde você vai buscar esse repertório? Nas diversas áreas do conhecimento. Aqui nos parágrafos de desenvolvimento, nós temos envolvidas as competências 2 e 3 de correção da redação. O repertório é a estrutura do texto e é a sua autoria. Não é só trazer dados, citações, não é só colocar esse repertório aí. Você precisa muito mais argumentar e usar a sua posição, o seu pensamento, a sua autoria dentro do desenvolvimento. E aí passamos para a conclusão que o Enem exige uma proposta de intervenção. Então, o que é isso? É propor algo para resolver o problema que foi discutido ao longo do texto. Você tem uma problemática, um problema social, que é o seu tema. Você se posiciona, você defende a sua tese, desenvolve todo o texto, os dois parágrafos de desenvolvimento, falando dessa problemática e, ao final, no último parágrafo, você propõe uma solução, propõe algo para intervir e tentar resolver ou minimizar essa problemática. Então, você pode iniciar a conclusão fazendo uma retomada da tese, uma síntese daquilo que você discutiu e logo, sem se demorar muito, e logo em seguida dizer quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e para que isso vai ser feito. Ou seja, para resolver ou tentar resolver a problemática discutida ao longo do texto. Então, de forma mais detalhada aqui, eu tenho a introdução. Como eu já falei, escrita em um parágrafo, deve apresentar a tese e o tema e deve trazer os aspectos, os aspectos a serem trabalhados no desenvolvimento. É importante saber que a tese é a minha opinião, não posso confundir tese com tema. Tema é o que a banca me dá pronto e tese é o que eu penso sobre o tema. Lembrando que um texto argumentativo sem tese não é texto argumentativo, porque eu preciso defender uma ideia e se eu não tenho a tese, eu vou defender o quê? A introdução, então, deve deixar clara a ideia, deve ser específica ou especificar as partes que a argumentação será dividida. Como eu contextualizo a introdução? Com o que eu desejar, tem uma N, tem N recursos para serem usados. Eu posso trazer filmes, dados, citação, eu posso trazer filósofos, escritores, especialistas, as séries que os alunos gostam, que vocês gostam de assistir. Eu posso trazer para contextualizar, eu posso trazer leis. Eu tenho alunos que escrevem, que iniciam a redação sempre com a citação da Constituição de 1988, a Constituição Brasileira, e aí fazem a relação com o tema e constroem a tese. Então, iniciar o texto sempre da mesma forma não é problema nenhum se você consegue fazer a relação adequada da contextualização com o tema. O que eu preciso evitar na introdução? Desviar o assunto. Eu tenho que me manter dentro da ideia do texto. Iniciar o primeiro parágrafo com as mesmas palavras do título. Eu coloco a título e inicia da mesma forma, de forma alguma. Escrever longos períodos sem colocar um ponto vai cansar o leitor. A nota também vai ser menor. Para o desenvolvimento, então, dois parágrafos, dois argumentos, na ordem que você colocou lá na introdução, como eu já falei, o texto, os parágrafos de desenvolvimento são uma miniatura do texto, eles vão sustentar a tese. Então, a escolha de bons argumentos, a escolha de um bom repertório vai dar sustentação para as suas ideias e, consequentemente, demonstrar que você tem conhecimento, leitura e que você sabe o que está escrevendo. Então, no desenvolvimento, você aprofunda os argumentos, responde aos questionamentos, escolher sempre argumentos adequados, pertinentes ao tema, cuidado para não se contradizer. O texto argumentativo precisa seguir uma lógica, uma ideia lógica desde o início e essa avaliação dessa logicidade do texto e do bom uso dos elementos de coesão estará lá na quarta competência que vai avaliar isso. Um texto argumentativo, ele tem de 15, 20, até mais elementos de coesão. Então, isso vai ser avaliado na competência 4. Então, o que eu posso usar como repertório? Tudo o que eu quiser que seja pertinente ao tema. No meu desenvolvimento, eu posso fazer um diálogo com as disciplinas. Ora, vocês têm história, literatura, geografia, sociologia, filosofia, artes, língua portuguesa. Dentro da literatura, vocês estudam os escritores, a época, as obras. Dentro da história, os fatos históricos. E isso tudo vocês podem trazer como repertório dentro do texto de vocês. Vocês podem colocar, além disso, dados, citações, estatísticas. Aí eu já falei da obra literária, o personagem, comparações entre fatos, épocas, exemplos de coisas que aconteceram, exemplos reais, fatos e assim por diante. Então, por exemplo, o aluno estudou dentro da literatura um livro do escritor tal em que o personagem passava por uma situação de preconceito ou discriminação. Então, coloca lá no livro tal, o fulano, o autor principal, personagem principal, vivencia uma situação de preconceito. Ponto. Aí faz a relação com o tema, constrói a tese e dá sequência lá na introdução. No desenvolvimento, você pode trazer, claro, um outro, né? Você traz, você está discutindo preconceito, a discriminação racial e aí você coloca. Na literatura, temos o livro do fulano de tal em que o personagem vivenciou tais situações. Então, é importante que situações como essa não aconteçam mais na prática, como aconteceu na ficção. Então, percebam que vocês podem usar um livro da literatura tanto na introdução quanto no desenvolvimento. E passamos à conclusão. Aí a conclusão, você precisa iniciar com um conectivo, um conectivo que você ainda não usou no texto e pode fazer a retomada das ideias que você discutiu e propor uma intervenção. Portanto, medidas são necessárias para resolver esse problema. Quem vai resolver esse problema? Quem é o agente? Que problema é esse? O agente vai fazer o quê? Qual é a ação? Como isso vai ser resolvido? E para quê? Qual é o efeito? Então, esses quatro elementos não podem faltar na proposta de intervenção. Se eu vou sugerir um projeto, eu tenho que dizer quem é o responsável por aplicar ou desenvolver esse projeto. É só o Ministério da Educação, junto às escolas, podem colocar assim, fazer o quê? Projetos. Que projetos? Tem que explicar o projeto. E por que ele está sendo realizado? Por que esse projeto está sendo realizado e como ele está sendo realizado? Então, esses quatro elementos não podem faltar. Por quê? A conclusão que você vai construir aí com o parágrafo de sete, oito linhas, por exemplo, vale 200 pontos na redação do Enem. 200. Então, ficar atento a esses quatro elementos que precisam aparecer, esclarecer a proposta, especificar a proposta, já garante uma boa nota para vocês. Como que você pode fazer essas propostas de intervenção? Você pode usar a mídia, então, a televisão, rádio, internet, jornais, redes sociais e assim por diante. Ou vocês podem citar família. O que a família pode fazer? Orientar, dar limites. As ONGs, as igrejas com abrigos, projetos sociais, as escolas, na formação, na orientação, o governo através das leis, as empresas com parcerias. Então, aqui são exemplos que eu trouxe para vocês do que vocês podem usar dentro da conclusão. E para iniciar a conclusão, tem algumas sugestões, não que vocês devam seguir, mas só para ajudá-los quem não sabe como começar. Em virtude dos fatos mencionados ou levando em consideração os aspectos, dado o exposto por todos esses aspectos, portanto, logo, dessa forma. Então, são maneiras de iniciar a conclusão. Falei dos conectivos. Os conectivos são importantíssimos porque eles também, como eu já disse, serão avaliados em uma das competências, a competência 4. Então, as relações adequadas, eu não posso colocar um no entanto no lugar do portanto. No entanto é uma oposição e o portanto é uma conclusão. Então, o uso inadequado já vai prejudicar o entendimento do seu texto. E é importante que você use conectivos dentro das frases da introdução, iniciando os parágrafos de desenvolvimento, em primeira análise, sob esse viés, ou primeiramente, e assim por diante. No parágrafo seguinte, por outro lado, ou ainda, ademais. E façam esse uso adequado. Se você quiser usar uma ideia de soma, ademais, também, assim, além disso. Oposição, tem todos esses que vocês conhecem. O que mais os alunos usam é o mais e o porém. Então, vamos variar e não repetir conectivos, porque pode ser um entretanto, no entanto, um embora, um ainda que. Então, tem uma riqueza de conectivos para serem usados. Comparação, explicação, finalidade. A finalidade a gente usa bastante lá na conclusão. Então, você tem um projeto que alguém vai aplicar e tal e tal, com o objetivo de quê? De minimizar o problema, de resolver o problema, de diminuir as taxas e tal coisa, e assim por diante. A conclusão, então, dentro dos parágrafos, para fazer o fechamento dos parágrafos. E seria isso sobre os conectivos. O que eu trouxe aqui para vocês, além disso? Alguns palpites, palpites de temas que poderão cair na redação do Enem de 2021. Nós temos, assim, trabalhado ao longo dos anos, com os alunos da escola da URI, trabalhados os temas que aparecem como sugestão nas listas do Enem. Então, é importante que vocês, quando veem essas sugestões de temas, que vocês consigam ler, fazer um esquema ou produzir textos sobre esses assuntos. Há assuntos que estão nas listas há muito tempo e ainda não foram contemplados. Mas, mesmo assim, precisamos estar atentos. Então, saneamento básico, evasão escolar. Evasão escolar, principalmente no momento pandemia. Dá para fazer essa relação. Eu penso que o Enem vai trazer um tema que, indiretamente, você pode mencionar o momento pandemia. Alguma coisa, não diretamente, mas indiretamente, sim. Educação financeira é um tema novo. Educação socioemocional, se bem que caiu alguma coisa parecida. Caiu as doenças no Enem do ano passado. Mas, também, violência doméstica, que aumentou muito nessa época da pandemia, contra a mulher, crianças, idosos. A questão da internet, a democratização do acesso. E daí, se caísse um tema como esse, nós podemos usar a questão escolar, que nem todos os alunos puderam ter acesso às aulas pelas plataformas ou, enfim. A questão do cyberbullying, que é importante também. A saúde e medicina preventiva, a questão da vacinação, o movimento antivacina. Essas coisas também é importante que fiquemos atentos. Assédio. Assédio moral e assédio sexual. Assédio moral é um tema novo. E vem aparecendo nas listas a questão. Então, vale a pena vocês darem uma lida sobre esse assunto. Mal uso dos recursos hídricos, temas relacionados à natureza, meio ambiente, sustentabilidade, sempre podem aparecer, porque é uma preocupação. Desafios para enfrentar a crise econômica. A questão do agronegócio, produção de alimentos, o que, aliás, o agronegócio foi uma parte dessa questão econômica, que não parou durante a pandemia. Temos, assim, um crescimento muito grande. Então, essa relação com a alimentação também é importante. Desigualdade social. Dá para puxar também a questão aqui. A pandemia, as desigualdades de acesso às coisas. Preconceito linguístico, analfabetismo, educação ambiental, segurança pública, questão da violência e obesidade. Então, muitos temas aqui, alguma coisa parecida com um ou com o outro já foi contemplada, mas muita coisa não. Então, vale a pena vocês se informarem, terem um coringa, né? Pensarem em alguma citação que pode ser usada para vários desses temas aqui. Então, pessoal, algumas dicas para finalizar a nossa conversa hoje sobre a redação do Enem. Então, é muito importante que nesses meses que antecedem, são praticamente dois meses que nós temos para a redação, para o Enem, que vocês leiam muito sobre os assuntos e produzam textos, principalmente sobre aqueles assuntos que vocês ainda não produziram. Então, se preparem, não queiram adivinhar o tema, não queiram pensar que o Enem vai trazer tal tema porque vocês podem se decepcionar no dia. Então, se preparem, façam esquemas com as ideias dos temas que vocês ainda não produziram. Se tiverem tempo, produzam esses textos, pelo menos um texto por semana. Leiam muito, busquem formar um repertório vasto, criativo, com coisas que vocês podem utilizar para diversos temas. Então, procurem se preparar quanto a isso. Vocês podem fazer uma rotina, toda semana uma redação, toda semana uma redação, mas um esquema. Ou, se não conseguirem produzir, vários esquemas. Leiam muito sobre isso, pessoal, porque é importante também atentar para os problemas a serem corrigidos na redação. O professor de vocês devolve e vocês precisam corrigir esses probleminhas que os textos têm. Atenção à pontuação, não se esqueçam dos assentos e leitura. Somente leitura. Leitura, leitura daquilo que vocês não conhecem. Se vocês não conhecem um assunto, não adianta um professor passar todas as técnicas possíveis para escrever uma redação, se o aluno não tem aquele conhecimento, aquela informação e aquele repertório, aquela parte que só ele pode dar ao texto, a parte da autoria. Então, se preparem com antecedência, com tranquilidade, com reescrita dos textos, com boas leituras. E assim, no dia da redação do Enem, vocês se sentirão mais seguros para construir aquele texto. Uma coisa importante também é treinar o tempo da prova. Vocês fazem redações em casa, então treinem quanto tempo vocês gastam para saber quanto vocês vão gastar mais ou menos aproximadamente lá no Enem e ainda sobrar tempo para as 90 questões que vocês terão nesse dia. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas e que vocês possam, com as minhas sugestões, com as minhas colocações, melhorarem a redação de vocês e conseguirem construir um texto de excelência, nota mil, na redação do Enem. Aguardo vocês no vigésimo simulado da Escola Básica da URI, no dia 21 de outubro. Aguardo vocês no vigésimo simulado da Escola Básica da URI, no dia 21 de outubro.